O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, sejam bem-vindos a um novo debate. As várias formas de intolerância são tema central dessa temporada do nosso programa. Nosso tema de hoje será a intolerância étnica, que possui grande importância dentro dos ciclos contemporâneos dos fluxos migratórios em âmbito mundial. E, por outro lado, é sempre tema de debate regional e nacional por conta da discriminação de populações periféricas, tanto sociais quanto politicamente, como é o caso dos indígenas, negros, nordestinos e tantos outros. Sobre esse e outros aspectos, eu converso hoje com José Antônio Pérez de Ediel. Ele é professor titular do curso de Direito da UFPR, autor e organizador de obras a respeito de questões migratórias e de refugiados. O nosso entrevistado também foi coordenador da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, de outubro de 2013 a outubro de 2018. Professor, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Novo Debate. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bem, professor. Como que a gente pode pensar esse tema da intolerância étnica? Como que ela se manifesta e de que formas de violência que a gente está falando aqui nesse caso? A intolerância étnica é uma forma de violência sempre. E ela se manifesta de inúmeras maneiras. Impressionante como há uma criatividade, por assim dizer, nessas formas de intolerância. Desde uma agressão física, que nós já tivemos casos em Curitiba, de pessoas que no ônibus, por exemplo, foram violentas, tiveram gestos e ações fisicamente agressivas, até em você não abrir o espaço para a pessoa participar, seja de um emprego, seja de um curso, ou na forma de tratamento, não dando a informação, agindo como se tivesse receio daquela pessoa. Em suma, desqualificando a condição humana, para usar um termo tão grato à Ana Arendt, a condição humana desqualificando por questões de pigmentação da pele, por formas de cultura, de vestir, por exemplo, um estranhamento que causam as roupas, as indumentárias das pessoas. Então, é algo que não tem explicação racional, é algo que está enraizado e que tem sido incentivado, às vezes até por alguns grupos, e que realmente é contra isso que a gente deve lutar sempre, lutar muito contra isso. Certo, professor. E assim, como que a gente pode pensar, porque os fluxos migratórios sempre existiram na história da humanidade, vamos pensar assim, mas quais são as características, algumas características que compõem esses fluxos na contemporaneidade? Bom, eles têm algumas características novas. Os estudos da sociologia, da antropologia e até mesmo da demografia demonstram essas características. Primeiro que há uma série de conflitos que estão no mundo todo, que vão desde conflitos com guerras declaradas até conflitos armados, grupos organizados, como é o caso das Maras, que são bandos, às vezes compostos por delinquentes, que apavoram, que criam problemas, têm violência contra as pessoas, e que obrigam essas pessoas a saírem de seus países, de seus locais de origem. Então, há várias formas hoje. Essa é uma das características. O mundo todo, em todos os continentes, a gente encontra esses conflitos, que tomam as características clássicas de uma guerra, como é o caso da Guerra da Síria, ou esses conflitos, como é o caso da América Central das Maras. E a quantidade também, o contingente de pessoas é muito grande. Uma outra característica que é a questão da migração por necessidade econômica, e nisso tem a ver a extrema desigualdade de oportunidades de vidas entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, o norte global, o sul global, como queiramos, que fazem com que as pessoas vão buscar condições de vida melhor no outro hemisfério, vamos dizer assim. Países que produzem migrantes refugiados e países que recebem. E uma característica que é interessante, que os países que mais recebem refugiados não são os do norte global, são os vizinhos dos países que produzem essa migração forçada ou esses refugiados. Certo, um dado inesperado, vamos dizer assim. Inesperado, por exemplo, Líbano e Jordânia têm mais refugiados do que qualquer país da Europa. Embora a Europa trate-se, a questão da migração e do refúgio, como um problema gravíssimo, mas eles não têm a quantidade de imigrantes e refugiados da guerra síria, por exemplo, que tem a Jordânia, o Líbano. Podemos pensar no México também, não é, professor? O México, hoje. É, esse fenômeno hoje está visível no México. Porque também é outra característica. Quando a gente pensa na migração, sobretudo no Brasil e no Paraná, que a gente tem uma experiência do século XIX, que foi uma migração produzida pelo Estado brasileiro, incitada pelo Estado brasileiro, para uma migração de assentamentos, de pessoas para ficarem aqui, formarem o contingente de trabalhadores, substituição da mão de obra escrava, no final do século XIX e em diante. Mas essa migração, hoje, os fluxos são muito complexos. Por exemplo, alguns países são passagem apenas. O próprio Brasil não é um país de destino de migração. Ele é um país de passagem. Veja, dos 140 mil, eu acho, venezuelanos que foram cadastrados, que entraram no Brasil, menos da metade ficaram no Brasil. A maior parte já saiu para outros destinos. O Brasil como uma passagem. Do mesmo modo, o México. É óbvio que ficam pessoas. Então, por isso também tem que se pensar em políticas públicas que tenham a ver com essa configuração, dessa dinâmica, que não sejam políticas públicas só para assentamento, para permanências, longas permanências, mas que dê conta de oferecer condições mínimas às pessoas que estão de passagem. E essas pessoas também merecem esse acolhimento e essa proteção. Certo, professor. Agora, tem uma questão importante. Por que os governos nunca estão preparados para receber imigrantes? Isso de modo muito geral. Assim, acontece isso. A Europa se diz que não está pronto para receber tal volume de imigrantes. Estados Unidos, historicamente, nas últimas décadas, também mantém um discurso parecido. Qual é a questão que tem a ver com as políticas públicas e o gerenciamento do Estado com relação a isso? É que eu acho, penso eu, que o Estado não foi criado, não foi pensado e não se desenvolveu para receber os que vêm chegando. E sim para tentar, em alguns casos, nem sempre, resolver questões dos cidadãos que já nasceram naqueles territórios. Embora também não faça, no caso brasileiro, para atender aqueles que são os mais antigos residentes, moradores, nascidos no Brasil, que são os povos indígenas. Aí é uma outra questão. Mas eu acho que, em primeiro lugar, a configuração do Estado não é pensada, ela não foi desenvolvida para essa finalidade. Em segundo lugar, é que há uma tensão permanente entre o que o Estado quer, o que a sociedade quer e precisa e que grupos dentro da sociedade querem e precisam. Por exemplo, se nós retirarmos o trabalho estrangeiro, o trabalho de migrantes, podem ser migrações sazonais, no caso da Alemanha. Quem conhece, quem vai à Alemanha, vai a Berlim, conhece o que é a presença turca, por exemplo, na Alemanha, que sustentou e que sustenta uma série de trabalhos e serviços na Alemanha, que os alemães não estão dispostos a assumir esses postos de trabalho. E agora, com esse grande fluxo que veio ainda do Oriente Médio, mas da Síria e dos países vizinhos do leste europeu. Então, acho que essa questão do mercado de trabalho age tanto como uma questão para a saída como para a atração, como para receber o que é necessário e não querer o que pode ser visto como um excedente de mão de obra. Por exemplo, nos Estados Unidos, se não me engano, cerca de 12 milhões de mexicanos residem nos Estados Unidos sem irregularidade ainda migratória. Então, são 12 milhões de pessoas que trabalham, vivem, produzem e que são indispensáveis para a vida e para a economia americana. No entanto, quando vem 5 mil, num fluxo, agora esse fluxo recente, isso se apresenta como um problema. Eu acho que também, hoje eu li em algum lugar uma frase que às vezes, também para um jogo da retórica, da política estatal, a questão da migração é muito conveniente, porque você pode jogar com as palavras, justificar determinados problemas ou apresentar problemas falsos a partir da presença do migrante, porque o migrante refugiado, por sua singularidade, por sua particularidade, por sua diferenciação cultural, é alguém que se sobressai, mesmo no espaço público, na escola. Então, nós temos trabalhado também nessa integração desses estudantes ou desses jovens ou desses migrantes no nosso programa da Universidade Federal do Paraná, que é um programa que tem como foco essa integração, mas não uma integração para que eles desapareçam, para percam a sua singularidade, mas na nossa capacidade de convivência permanente e de inter-relação de uma maneira muito complexa e que tende a abranger todos os aspectos da vida, a educação, a cultura, a música, o trabalho. Então, isso é o que não os governos, as políticas públicas, por si só, não fazem isso. Sim, sim. É o papel da universidade até, mas a gente já vai debater isso daqui a pouquinho, professor. Eu queria só retomar uma questão aí dentro do seu discurso, que é o seguinte, a gente tem o imigrante, ele perde, de certa forma, essa singularidade, de certa forma. Você pode ser, digamos, um médico no seu país de origem, mas aqui você se torna um imigrante. Colocar esse selo de imigrante ou de imigrante sobre um ser humano é, de certa forma, uma violência muito grande. Inclusive, a gente, no campo discursivo, na questão das palavras, tem havido uma mudança. Por exemplo, no Brasil, quando se fornece o certificado de refugiado, o RNA, que a gente chama, já não diz lá refugiado. Diz lei número tal, que é para a autoridade ou quem precisar saber qual é o status jurídico daquela pessoa, porque o refugiado, ele está sob a proteção do Estado brasileiro. Tanto é que ele, por exemplo, para sair, para ir viajar para outro país, ele tem que pedir autorização, sob pena de ele perder esse status. Porque se acontecer com algo, com ele, fora do Brasil, e o Brasil deixou a pessoa sair sem autorização, o Brasil vai ser responsável, a República vai ser responsável. Agora, o outro migrante que não tem o status de refugiado, porque veio por questões econômicas ou até ambientais, que eu esqueci de falar, que é outra fonte de produção. A gente vê, além da violência da guerrilha, da guerra que está acontecendo em países como a Somália, a Etiópia, já há décadas, a questão das grandes secas, da ausência de produção, das condições mínimas de vida em regiões desses países. Então, o que acontece? A pessoa ganhar um selo de imigrante, então essa palavra imigrante, também ela já vem sendo mudada para migrante. Também porque imigrante significa esse movimento, que não é apenas uma situação estática, ele não imigrou para ficar o resto da vida, vivendo aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar. Ele está em movimento, ele é um fluxo, mas ele não perde por isso, não deixa de ter as mesmas necessidades que nós temos e as vulnerabilidades, como você falou, que são muito grandes. A começar porque os diplomas, por exemplo, não são reconhecidos facilmente. Nós estamos vendo agora esse debate sobre o revalida. Então, nós temos pessoas da área de medicina que nos procuraram para revalidar os diplomas. A maioria das universidades brasileiras participa do revalida, que é um, nós inclusive participamos, que é um programa, um exame nacional, com um grau de dificuldade, inclusive, para quem não é, não fala português como língua primeira, é enorme, porque tem que conhecer com profundidade o sistema único de saúde. Toda a regulação dos procedimentos e protocolos, tudo isso cai nesse exame, que são matérias que a pessoa pode se formar na melhor universidade do mundo, ele vai ter que ler documentos em linguagem jurídica legislativa, em português, sem conhecer, sem nunca ter estado em um posto de saúde, ou em um hospital, ou em um pronto-socorro. Quer dizer, ele tem que imaginar um sistema numa língua estrangeira, numa linguagem jurídica. Então, isso tem sido um dos obstáculos para a revalidação dos diplomas de estrangeiros da área de medicina. E nas outras áreas, com menor intensidade e dificuldade, também, porque os sistemas de ensino não são compatíveis. Os ciclos, as terminologias, as disciplinas levam nomes diferentes, e isso leva a um estranhamento tanto da pessoa que vai prestar o exame para revalidar o seu diploma, quanto dos próprios examinadores. Sim, são questões de adaptações culturais. É muito forte. E a pessoa acaba ficando, a deriva, vou usar a palavra assim, ao sabor daquilo que mais facilmente a situação empregatícia, o laboral mais degradada, é o que vai sobrar para ele, porque ele não tem... E tem a língua, o obstáculo da língua que é terrível. Sim. Perfeito, professor. Nós, a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente já volta aqui com um novo debate. Olá, o Novo Debate está de volta. Hoje a gente fala a respeito da intolerância étnica e o nosso convidado é o professor José Antônio Pérez Gediel, do curso de Direito da UFPR. Bom, professor, a gente abordou essa questão de uma maneira mais geral, voltado para os fluxos migratórios, mas eu gostei agora de ouvir um pouco o senhor falando sobre essa cátedra que foi criada aqui na UFPR. Tem a questão do autocomissariado, da ONU, todos os movimentos que já completamos agora há cinco anos, já, professor? Já completamos. Então, assim, como que foram esses movimentos e qual a importância também da Universidade Federal ter encampado, digamos, essa questão dos refugiados, enfim, todos esses trabalhos realizados durante esses cinco anos? Bom, a cátedra é uma espécie de mandato que a gente recebeu do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. O nome é Sérgio Vera de Mello, em homenagem ao diplomata brasileiro que faleceu em um atentado no Iraque. E ela tem como objetivo trazer esse debate dos refugiados e dos apátridas, que são as pessoas que não conseguem ter nenhum registro em nenhum país, documento nenhum de nenhum país, para a universidade, para a comunidade universitária. E, a partir dessa missão de você internalizar, debater, levar o conhecimento, informar, expandir esse debate, a gente foi criando projetos de extensão que virou um programa de extensão, que é o Programa Política Migratória da Universidade Brasileira, que congrega hoje cinco cursos, Letras, Direito, Psicologia, Informática e Sociologia. Esse trabalho da Cátedra, ele também é um trabalho que, para nós, ele deve ter uma missão, uma das suas tarefas é articular a universidade com a sociedade civil, porque muitas entidades da sociedade civil também trabalham com refugiados e imigrantes. E muitas delas compõem, inclusive, o Conselho Estadual de Direitos dos Refugiados e Migrantes e Apátridas, que é um espaço de formulação, de debate, formulação de políticas públicas exatamente para esse grupo de pessoas, população, indivíduos, como queiram chamar. O fato é que os migrantes e refugiados e os apátridas têm sido contemplados com um debate público que participa a universidade, participam órgãos públicos e participam as organizações da sociedade civil. E, internamente, a nossa primeira carro-chefe são os cursos de português brasileiro para a imigração humanitária, o PBMI, que é um projeto de letras que compõe o programa, que hoje nós temos 14 turmas que funcionam ao sábado e algumas turmas funcionam durante a noite para pessoas que não são estudantes da universidade, que são pessoas que precisam do português e das aulas de informática para melhorar o seu manejo com a informática, com a técnica. E, portanto, eles expandem essa relação nossa com a sociedade. Nós também recebemos essa experiência enorme que é trabalho com refugiados e imigrantes. Certo. E, assim, o que essa experiência já ensinou a vocês enquanto pesquisadores? Bom, ela ensinou, primeiro, que esse mundo é tão vasto e tão variado que, por mais que nós consigamos ler e estudar, é uma espécie de contradição. Quanto mais a gente se aprofunda numa disciplina, menos tempo e possibilidade a gente tem de conhecer as outras questões que recobrem essa. Então, para nós, por exemplo, trabalhamos com os direitos humanos, mas a experiência que nós vivenciamos no projeto, com as demandas dos imigrantes e refugiados, por trabalho, por moradia, por saúde, questões da vida em geral. E para os nossos estudantes, eu acho que nós ganhamos mais do que nós podemos oferecer. porque nós estamos tendo a oportunidade de realmente tomar contato direto com questões que, mesmo na literatura especializada, por vezes elas passam muito desapercebidas. Então, a gente, por exemplo, a nossa percepção do que seja a cultura do Oriente Médio é uma percepção muito deturpada, a não ser que a gente se especialize sobre cultura do Oriente Médio. O Haiti era totalmente desconhecido para nós. A gente hoje sabe de questões referentes ao Haiti que nós não sabíamos. Ouvíamos até, tínhamos lido, algumas pessoas tinham lido no projeto. E esse projeto tem uma outra coisa, que ele congrega um grupo de professores e estudantes que trocam entre si dentro das áreas. Ele é interdisciplinário. Então, por exemplo, o direito, às vezes ele não está nem trabalhando com o direito. Ele está ajudando na psicologia. A letra está ajudando no direito para uma tradução, para determinados aspectos da documentação. A psicologia está nos ajudando para questões que a pessoa leva como se fosse uma questão jurídica, mas, na verdade, tem um nó, tem um problema que passa por toda a subjetividade, pelo inconsciente, pelo luto que é. É um luto você abandonar a sua casa. Sempre digo para o pessoal, vamos fazer um exercício. Se você tivesse que sair hoje da sua casa, o que você levaria junto? E aí você pensa assim, tá, mas eu tinha que levar o meu cão, ou o meu gato de estimação, ou o meu canário. Não, você não pode levar. Como disse a Miriam, essa moça da Síria, ela teve que fazer uma escolha. Ela tinha 30 quilos de bagagem para trazer dela, e mais as coisas da família, e ela deixou algumas coisas para trazer o instrumento musical que ela toca. Então, na verdade, eu acho que esse programa, esses projetos, tem sido muito mais, nós temos recebido muito mais, a universidade tem ganho muito mais. Com a presença e com a participação desses estudantes, e dessas pessoas que aprendem português, que fazem curso de informática, que vão nos procurar no direito, demonstra também a fragilidade das nossas políticas públicas para nós mesmos, brasileiros. Sim. Porque nós naturalizamos. Ah, tal coisa não aconteceu. É, pois é, é assim mesmo, né? Mas não, eles têm uma urgência tal, e eles também não compreendem por quê. Então, muitas vezes, o atendimento não é bom por intolerância, por xenofobia, né? Medo do desconhecido, do estrangeiro. Mas, muitas vezes, não. O serviço público não funciona porque nós não funcionamos, nós somos assim, é nosso país, é nosso estado, Leva a refletir também, né? Leva, leva. Leva a refletir coisas que estão naturalizadas para a gente. A nos olharmos e compreendermos qual é o nosso papel na formação e na vida de uma sociedade. A universidade como esse espaço privilegiado de produção do conhecimento, mas também de responsabilidade para com a sociedade, não é? Então, os estudantes aprendem isso também. Nós aprendemos. Nós nos deslocamos do conforto, do conhecimento que está nos livros, de um certo distanciamento da vida, né? E nos aproximamos de problemas sérios de gente presente, ainda investidas de uma cultura que, muitas vezes, também não compreende o que nós tentamos explicar. Então, é uma experiência rica, válida e acho que superimportante para a contribuição da universidade para a sociedade. Perfeito. Bom, professor, a gente estava até falando das questões das políticas públicas. Eu queria também trazer um pouco o foco aqui do nosso programa para a questão étnica que existe dos indígenas e dos quilombolas, né? Que são povos que já habitam o nosso país há muito tempo, mas existe uma grande questão da própria violência, tanto física quanto moral, e quanto à própria questão dos territórios, né? É uma dificuldade, assim, de muitas vezes o Estado ou a sociedade legitimar esses territórios ou esse espaço, não só físico, mas também, digamos, político, né? Sim, eu acho que você tem toda razão ao dizer que o cerne da questão, o começo e a permanência das dificuldades e das violências decorrem de uma luta pela terra, especialmente dos povos indígenas, né? É o bem mais valioso para eles em todo sentido e para nós, né? Para a sociedade não indígena, a sociedade brasileira, que eu digo que eu acho que é uma sociedade mestiça, uma sociedade de miscigenação, mas que nós não nos reconhecemos assim, né? Muitas vezes. Mas, de qualquer sorte, existe essa tensão entre os colonizadores, no início, né? A sociedade brasileira não participante diretamente dos povos indígenas e o grande centro de tensão é a disputa pela terra, pelo que você chamou dos territórios, né? E essa luta e essa tensão, esses conflitos, geram migrantes. Para além dessa luta que é de cunha econômico e político muito sério, que é a disputa por terra, que é um valor de mercado para nós, para eles, é um valor de vida, né? São duas culturas que têm contatos e se interpenetram, mas elas ainda têm diferenças seríssimas, né? Elas não conseguem se entender porque disputa da terra, cada um tem uma visão, né? E, além disso, há uma desqualificação que nasce, inclusive, com o apagamento das línguas dos povos indígenas, desde o início, né? Mesmo a língua geral, o Guarani, é uma língua forjada para fazer esse contato, mas ela não expressa com toda amplitude e profundidade a visão de mundo, os significados, os sentidos da vida desses povos, né? Então, a gente vive numa sociedade que, por vezes, ignora e, por vezes, despreza, por vezes, quer aniquilar esses povos, né? Que estão na base da nossa formação, mas que, desde o início, foram obturados na sua caminhada, impedidos do seu desenvolvimento, né? Com a tomada das suas testes, com a eliminação física dos sujeitos, com a tentativa de escravização. E os quilombolas, que, na verdade, eu diria assim, tiveram uma oportunidade, ainda que muito tênue, com a invenção democrática da Constituição de 1988, mas uma situação de difícil concretização, justamente porque o sistema jurídico brasileiro, ele opera com conceitos, definições e princípios que não são suficientes para assegurar os direitos. Tanto é que o tratamento dos territórios quilombolas ficou para um ato das disposições constitucionais transitórias. Ficou lá, no último, quase caindo para fora do texto da Constituição. O que significa dizer que isso tem uma simbologia muito forte. Eles não estão no centro das preocupações da sociedade brasileira. Eles, naquele momento, por ser um momento de abertura democrática, de tentativa de construção de uma outra sociedade mais democrática, mais igualitária, menos violenta, eles ocuparam esse pequeno espaço. Mas a luta deles é grande, é forte, e acho que ainda há muito a fazer para conseguir reconhecer na plenitude a especificidade cultural, a caminhada, o processo de construção do que sejam esses territórios quilombolas. Tem um debate teórico enorme em torno disso, mas, de qualquer sorte, do ponto de vista dos direitos humanos, nós não podemos ter a atuação que o Estado brasileiro tem tido, o judiciário brasileiro tem tido, em relação às terras indígenas, à cultura indígena, aos territórios quilombolas e à cultura quilombola. Eu acho que nós ainda estamos engatinhando e tomara que a Constituição de 88 sobreviva e possa, digamos assim, ser o espaço para permitir uma continuidade, uma caminhada de construção e de reconhecimento desses direitos. Perfeito, professor, só para a gente encerrar, se a gente imaginar esse governo que é dentro do Planalto agora em 2019, existe uma tendência a essas tensões, de certa forma, se aumentarem tanto do ponto de vista do imigrante internacionalmente, quanto nessas questões que a gente está debatendo agora. Sim. Pelo que a gente ouve nos meios de comunicação, ler, me parece que o governo que está ingressando agora em 2019 é um governo alinhado a determinadas posições teóricas, que tendem a um certo, vou usar entre aspas, nacionalismo exacerbado e uma certa proteção, digamos assim, contra determinados grupos e indivíduos que não sejam muito alinhados. Eu nem sei se são ou não são alinhados, porque ninguém perguntou aos indígenas, aos haitianos, aos sírios, ou aos quilomboses são ou não alinhados ao governo que vai entrar, a gente não sabe. Mas o que a gente percebe é que o discurso é no sentido de uma, de um fechamento, de não, falta de apoio. De não apoiar a diversidade, vamos dizer essas questões todas. Agora, por outro lado, algumas frases e algumas ações que a gente já vê que serão tomadas, parece-me que na prática não vai ser bem isso, poderá ser outra coisa. Depende. Então, acho que não dá para fazer uma previsão. O que dá para a gente dizer é o seguinte, os discursos estão alinhados numa posição de um fechamento em torno de um conceito de nacionalidade, um conceito de nação, um conceito de sociedade brasileira, de compreensão da sociedade brasileira, que tende a não contemplar com maior amplitude as questões mais diversas e com algumas questões espinhosas. No entanto, sem resolver essas questões, nada vai avançar. ou se resolver de forma equivocada, isso pode ser muito sério para o futuro da nossa sociedade. Então, não dá para fazer previsões. O que a gente percebe pelos discursos é que são alinhados a uma determinada tendência internacional, inclusive, e que isso poderá criar problemas tanto para migrantes, refugiados e povos indígenas e quilombolas. Perfeito. E também outras questões ali que outros... Nós temos um problema enorme com ciganos em todo o mundo, que são apátridas. Então, o Brasil também convive com ciganos, mas não se importa com ciganos. Então, tem tanta coisa para resolver, ou pelo menos para olhar com cuidado, que eu acho que, por isso, que a universidade não pode ficar fora desse debate e dessa ação. Perfeito, professor. Professor, agradeço muito a sua presença aqui hoje. Enfim, parabenizo por todas as ações já tomadas durante esse tempo que o professor esteve ali na coordenação da Cápedra. Continuaremos junto com a professora Tatiana Friedrich, que é a nossa coordenadora agora. Perfeito, professor. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui hoje. Agradeço. Bom, o nosso tempo se esgotou. Lembrando que você pode encontrar mais informações sobre o assunto que a gente debateu aqui hoje no site noevo.org.br e lembrando também que o Noevo Debate é uma parceria entre a UFPR TV e os programas de pós-graduação em tecnologia e em administração da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Lembro a vocês também que a programação completa da UFPR TV está no nosso site tv.ufpr.br Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto